Oi gente, aqui é a Mews e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou te contar como tá sendo a minha experiência com a Worldpackers após três experiências com a Worldpackers no exterior. Bom, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já sabe o que é a Worldpackers, mas pra quem não sabe, eu vou resumir assim muito rápido. A Worldpackers é uma plataforma de trabalho voluntário que te permite fazer trabalho voluntário em troca de acomodação e às vezes até alimentação em mais de 140 países ao redor do mundo. Isso significa que é uma das formas mais econômicas de viajar. E é através da Worldpackers que eu tenho feito trabalhos voluntários desde que saí do Brasil em abril e até agora estou aqui em agosto fazendo trabalho voluntário. Bom, a realidade é que nesse tempo eu fiz três trabalhos voluntários no exterior. O primeiro foi em Marrocos, na cidade de Marrakech. Depois eu fui pra Espanha, na cidade de Alicante. E agora eu estou em Malta. Todos esses três voluntariados que eu fiz eu consegui através da plataforma Worldpackers e todos os três foram em hostels. Ou seja, eu trabalho no hostel em troca de hospedagem no hostel e às vezes até alimentação. Agora eu vou falar um pouco sobre os meus deveres e benefícios em cada uma dessas três vagas que eu fiz pra vocês terem um pouco noção de como foi essa minha experiência. Bom, em Marrocos eu tinha que trabalhar 30 horas semanais servindo o café da manhã e regando as plantas. E eu ganhava duas refeições por dia. Além disso, eu ganhava também uma garrafa de um litro e meio de água por dia. O que era muito bom, tendo em conta o calor que fazem Marrocos. Aí dessas 30 horas eu só tinha um dia off. Ou seja, eu trabalhava cinco horas por dia durante seis dias por semana. Na Espanha eu trabalhava 24 horas por semana. E tinha apenas um dia off. O que significava quatro horas por dia, seis dias da semana. Lá a gente tinha praticamente todas as refeições. Os voluntários faziam uma lista de supermercado por semana e entregávamos ao nosso efetrião e ele comprava tudo que a gente colocava na lista. Supostamente a gente ganhava duas refeições por dia, mas a gente acabou fazendo com que aquela lista de supermercado fosse suficiente pra gente poder comer o dia inteiro. E lá eu trabalhava com housekeeping, ou seja, trocando os lençóis das camas todos os dias, né? Tirando os lençóis sujos, colocando lençóis novos. Limpando o quarto, passando uma vassoura, um pano. Limpando os banheiros também e as outras áreas comuns, como a cozinha e a sala de jantar. E por último, essa vaga que eu estou aqui é em Malta. Inclusive eu estou aqui no rooftop do hostel. Aqui é onde eu estou trabalhando menos. Eu trabalho apenas 20 horas semanais e eu estou tendo quatro dias off por semana. E aqui o meu trabalho é majoritariamente na recepção. Por que eu falo majoritariamente? Porque mesmo a gente estando na recepção, há momentos em que a gente tem que colocar a mão na massa assim e limpar. Por exemplo, todos os dias em que eu faço o turno da noite, eu tenho que limpar a cozinha. Eu fecho a cozinha 11 horas e fico limpando a cozinha até meia-noite. Além disso, eu preciso também dar um check nos banheiros para ver se está tudo ok. Se tem papel, se não está uma zona. Se estiver muito zoneado, é minha responsabilidade arrumar o banheiro. Não exatamente limpar o banheiro, mas sim organizar. Se tiver muita zona, eu tenho que passar um pano, tirar o tapete molhado, colocar um limpo. Então faz parte também do trabalho da recepção. Bom, agora que eu coloquei aqui um panorama geral de como foram essas minhas três experiências, eu vou comparar elas um pouco e falar os prós e os contras de cada uma. O que eu mais gostei e o que eu menos gostei em cada uma. E eu acho que isso pode servir de base para vocês quando vocês forem escolher a experiência de voluntariado de vocês. Bom, culturalmente falando, eu diria que a minha melhor experiência foi em Marrakech. Por quê? Marrocos, gente, é outro mundo. Eu nunca vi uma cidade tão diferente na minha vida. Cada vez que eu saía do hostel, eu punho o pé para fora do hostel, era uma experiência cultural riquíssima. Muito aprendizado, de muito encantamento, de muita beleza, com um lugar tão diferente que é Marrocos, totalmente diferente da cultura que eu estava acostumada. Já na Espanha, em Malta, eu não tive tanto esse choque cultural, assim, essa parte cultural tão enriquecedora, porque a cultura é muito parecida com a nossa no Brasil. Então, nesse aspecto, o Marrocos está no top 1, porque foi culturalmente muito enriquecedor para mim. Agora, falando no quesito amizades, vida social, eu diria que Espanha e Malta está bem equiparado nesse sentido. Por quê? Tanto o hostel que eu fiquei na Espanha, como esse aqui em Malta, recebem muitos hóspedes do mundo inteiro. Mais europeus, né? Óbvio. Mas eu tenho a oportunidade de conhecer muitos hóspedes, conversar com muitos hóspedes, fazer amizades, sair. Além dos próprios voluntários, né? Os dois hostels recebem muitos voluntários. Então, isso permite com que eu conheça muita gente, faça muita amizade e desenvolva uma vida social, assim, bem agitada. Agora, em relação ao trabalho, aqui em Malta é, com certeza, a minha melhor experiência de trabalho com outpackers. Por dois motivos. Eu trabalho menos horas, são apenas 20 horas semanais, e eu tenho 4 dias de folga. Então, os 3 dias que eu trabalho são bem puxados. Eu trabalho 6, 8, 9 horas nesses 3 dias. Mas eu tenho 4 dias livres. Então, assim, é bem libertador ter tanto dia livre e poder organizar a minha rotina pra eu poder passear, conhecer os lugares, turistar, fazer meu trabalho na internet. Então, em relação ao trabalho, aqui tá sendo a minha melhor experiência, porque eu trabalho muito menos e consigo aproveitar muito mais. Agora eu vou falar um pouco sobre o ponto negativo de cada lugar, na minha opinião. Em Marrocos, eu não tenho nem dúvida sobre o que dizer, porque a única experiência negativa em Marrocos foi em relação ao meu anfitrião. Toda a equipe do staff que trabalhava no hostel, eu era muito legal, eu me dei muito bem com todos, porém eu tive problemas com o meu anfitrião. Ele era rude, às vezes, e enfim, a gente teve uma treta lá, que eu conto nesse vídeo, e vocês podem lá ver melhor. Mas isso foi a minha única experiência negativa em Marrocos. Na Espanha, eu diria que a pior parte era o fato de eu ter apenas um dia off por semana. Eu sentia vontade de ter mais tempo livre pra poder explorar mais, então eu sempre saía mais na redondeza ali do hostel, mesmo nas praias próximas, e eu não tinha muita oportunidade de ir pra uma cidade muito longe, por exemplo, pra conhecer algo diferente. Também, como sempre tinha muita gente no hostel, eu me sentia sempre muito ocupada, meio que não dava tempo de fazer tudo o que eu queria fazer, sair com todo mundo, explorar tudo o que eu explorar, porque é apenas um dia off. Em Marrocos, eu tinha também só um dia off, e eu trabalhava mais horas, né, seis horas a mais por semana do que na Espanha. Mas em Marrocos, eu não sentia essa falta de tempo que eu sentia na Espanha, porque na Espanha, sempre eu tava muito ocupada, sempre muita gente, e em Marrocos, não. Então, mesmo eu trabalhando mais em Marrocos, eu senti mais a falta de tempo na Espanha, porque as experiências eram diferentes. A Espanha demandava muito, era muita gente, muita energia, muito tempo, e em Marrocos, era mais eu na minha, então eu conseguia aproveitar melhor o tempo livre que eu tinha. E aqui em Malta, falando de um ponto negativo, eu diria que é a própria infraestrutura do hostel. Na minha opinião, esse hostel tem alguns problemas de infraestrutura, como, por exemplo, o Wi-Fi nem sempre é muito bom, o chuveiro já teve vários dias que não tinha água quente, umas baratinhas aí, andando pelo hostel. Então eu diria que esse é mais ou menos o ponto negativo da experiência daqui de Malta. Bom, agora que eu já expliquei como foram cada uma das minhas três experiências no exterior, os pontos positivos e negativos de cada uma, vou falar sobre como escolher a vaga ideal pra você. A primeira coisa que você tem que definir com certeza é qual o seu objetivo. Qual o seu objetivo com essa viagem? É apenas passear, turistar? É aprender o inglês? É aprender alguma língua? Aprender alguma habilidade diferente? É desenvolver currículo? É sair, arrumar um trabalho? É desenvolver sua vida social? Cada pessoa tem um objetivo diferente quando entra na Worldpackers. Mesmo que você ainda não tenha muito bem definido qual é o seu objetivo, começa a pensar sobre isso. O que eu quero? Qual é a minha expectativa? O que eu busco? O que eu procuro nessa experiência de trabalho voluntário? E a partir daí, a partir do momento em que você define os seus objetivos, você consegue pensar melhor sobre quais são as suas prioridades. Então, defina seus objetivos, suas expectativas, o que você busca, pra então você definir suas prioridades na vaga, na busca da vaga. Então, você vai priorizar menos horas de trabalho ou você vai priorizar a localização do hostel. Ou você vai virar e falar assim, não, eu não tenho dinheiro, então a minha prioridade é gastar o mínimo possível. Daí você vai buscar vagas que te ofereçam as três refeições por dia. Tenta definir pelo menos a sua maior prioridade pra você poder colocar ela como prioridade, né? E filtrar sua busca quando você for procurar por uma vaga lá na Worldpackers. Eu digo isso, gente, mas não que você siga isso exatamente à risca. Eu mesma nunca tive muito bem definido as minhas prioridades, porque eu tinha um leque de prioridades bem abrangente. Eu queria viajar, eu queria ter uma experiência, conhecer, evoluir, amadurecer. Então, assim, eu não tinha isso assim tão bem definido, mas eu fui com a cabeça aberta. Então, o problema de você não definir bem as prioridades é que se você for com a cabeça fechada, você pode acabar se frustrando por não ser aquilo que você esperava. Então, se você não tem definido uma prioridade, vá com a cabeça aberta, porque aí você sabe que meio que qualquer coisa pode vir. E com certeza essa é a maior dica que eu posso dar pra vocês. Vão com a cabeça aberta, porque em cada lugar que você passar, sempre vai ter algo menos legal, sempre vai ter algo que não vai te agradar. E vai ser muito fácil você pegar, desistir, e falar assim, ah, quer saber, não gostei, vou embora, vou procurar outra vaga. Mas isso não é legal, isso não é uma atitude de quem realmente enfrenta a situação, de quem realmente tá ali pra evoluir, pra aprender, pra viver uma experiência. Então, vai com a cabeça e o coração abertos, prontos pra receber aquilo que vier até você. Por último, eu quero dizer pra vocês uma curiosidade, bem interessante em relação a esse último ponto de ir com a cabeça aberta, que foi, nas três vagas eu cheguei e eu me frustrei. Os meus primeiros três dias, em ambas as três vagas, foram três dias ruins. De quebra de expectativa, de sentir que eu não tava na minha zona de conforto, me sentir mal, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Então, eu senti um sentimento, assim, meio estranho de sair da minha zona de conforto. E aí, é muito fácil eu chegar e falar assim, não, vou embora, porque eu tive a mesma sensação nos três lugares, tipo assim, chegar e falar assim, caraca, não era isso que eu tava esperando, ou caraca, não tô me sentindo confortável. Porque é óbvio, você tá saindo da sua zona de conforto, você não vai se sentir 100% assim que você chegar. Mas, em ambos os três lugares, apesar de eu ter chegado e ter esse pequeno impacto, assim, de não me sentir confortável, depois de três dias, eu já tava me sentindo super bem, e, tipo, me sentindo grata de não ter desistido da experiência. Então, se prepare, se caso você for sentir isso, não desista de primeira, enfrente a situação, seja forte, você vai ver que, aos poucos, você vai se acostumando com o lugar, com a experiência, e vai ficando cada vez mais confortável. E, inclusive, você acaba criando uma zona de conforto nova nesse lugar, e é justamente o que te faz estranhar o próximo lugar. Você cria uma zona de conforto aqui, você vai pro próximo lugar, você se sente desconfortável. Bom, espero ter conseguido sanar alguma das suas dúvidas, também te encorajado a partir pra essa experiência, aberto um pouco a sua mente em relação à experiência com a Woodpeckers. E, por fim, quero dizer que só vai, se você tá aqui pesquisando sobre isso, é porque você tá sentindo esse chamado, e se você tá sentindo esse chamado, você tem que ir se jogar e viver essa experiência, pelo menos tentar viver essa experiência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no meu Instagram, que eu respondo todas as suas dúvidas, tá? E também, se você gosta de acompanhar esse tipo de rotina, de viagem, viajante, voluntária, me segue lá, que eu tô postando todo dia sobre a minha rotina em tempo real. E é isso, gente. Um beijo. Ótimas viagens pra vocês. Tamo junto. E até o próximo vídeo do canal. Tchau!